Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje comecei o vídeo toda descabelada porque hoje eu vim gravar a minha rotina da manhã, gente Então eu vou gravar tudo pra vocês Agora é 9 horas da manhã, eu já tomei café Eu tomei café e comi pão torrado com queijo, mortadela e margarina Agora eu acabei de pegar a minha toalha porque eu vou ir tomar banho mas antes eu vou pentear o meu cabelo, né? E é isso, vou mostrar tudo pra vocês Eu tava aqui na sala, mas agora, né, vou tomar banho E já peguei aqui a toalha Já peguei aqui meu uniforme pra deixar separado mas eu acho que eu não vou colocar agora porque ainda tá cedo Vou colocar outra roupa talvez Mas agora eu vou tomar banho Eu vou pentear o meu cabelo antes, né, pra não ficar embaraçado E minha escova Vou pentear meu cabelo agora, dirigir ali ao meio, assim It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I won't run, run away, I don't have to plan it I can go, change my fate, you won't understand it All alone, that's okay, people, I can't stand them They don't want me to change, keep me with And then I'll go to bed and then I'll go back I just got out of bed, guys I already put my uniform I already passed the desodorant And now I'm going to finish my hair I'm going to put my hair on again And I'm going to put some accessories here That I've separated, guys That I'll show you for you Well, I'm going to put my hair on again And then I'll put my hair on again And then I'll put my hair on again And then I'll put my hair on again E aí você puxa aqui, ó, pra que embolou, você puxa aqui e ajusta o tamanho que você quer. E eu deixo aqui bem em cima e embaixo fica assim. Vou passar também esse perfume aqui que eu ganhei da minha madrinha, Nana. Um beijo, madrinha. Olha, gente, que linda, da Capricho, Be Myself. E tem um cheirinho muito bom, gente, de verdade, muito bom mesmo. Eu vou colocar também um brinco, eu ia colocar outro, mas a minha mãe, ela foi com o que eu ia ir. Então eu vou pôr essa aqui, a argolinha mesmo. Pronto. Vou pôr esse anelzinho aqui, que eu sempre uso ele. Coloquei aqui. E pronto, gente, é só isso mesmo que eu vou usar. E agora eu vou pegar um negócio, um... Eu não sei o nome, gente, mas é tipo uma maquininha de tirar, assim, pontinho branco, sujeirinha da roupa, ó. Então agora eu vou passar aqui na minha roupa. Ixi, a Dorothy tá aqui na minha janela, olha aqui. Oi, Dorothy. Tá aí na sombra? Já tá só, daí eu vou pegar aqui na sombra. Né? Né, Dorothy? Vou passar aqui, gente. Olha, ele é um papel, ó, é tipo um papel adesivo, daí você tira assim, quando já foi usado. Ó, você tira pra usar a parte nova. Daí é só passar assim que ele tira tudo. Olha, gente, tanto de sujeira. Que saiu, não dá pra ver direito. Olha o tanto que saiu. Tira tudo. É muito bom, muito bom. Já estendi a minha toalha também, galera. E agora, peguei aqui meu óculos, porque eu vou fazer uma prova de história. Né? Preciso fazer essa prova pra passar de ano e pro nono ano. Agora estamos nas últimas semanas de aula. Eu não sei se a minha aula acaba essa semana ou na próxima. Hoje eu vou perguntar pros meus professores. Ai, pra ver até que dia vai, né? Então agora eu vou fazer essa prova aqui, depois eu vou fazer minha lição, depois eu vou lavar a louça. E daí fico livre. Vou abrir agora aqui minha prova. Olha, prova 3. E vale 50 pontos. Então eu preciso ir bem nessa prova. Se eu não for bem, eu preciso fazer a recuperação. Vamos abrir aqui. Já terminei a prova. Galera, eu já fiz também as lições que eu tinha que fazer. Agora eu vou colocar meu tênis. E daí eu vou pôr meu celular pra carregar e lavar a louça. Né, Galeninha? Porque eu preciso ter bateria também pra depois. Então eu vou pôr meu celular pra carregar e lavar a louça. Bom, pessoal. Agora eu vou passar a escova. Eu vou colocar no pé no app pra vocês. E essa foi a minha rotina da manhã, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Já passei a escova, a gente ficou assim. E agora eu tô pronta pra carregar.